Estou aqui no açude da Vazana Aqui tipo uma selva Maravilhoso assim Selva que tem aqui, tipo uma selva O açude está coberto de mato aqui O lugar mais maravilhoso Que tem por aqui na minha comunidade onde eu moro Olha vocês, vamos ver como é bonita Isso aqui é um pé de anjil Mofuma aqui ó Tornou um paisagem muito linda Essas árvores aqui na beira do açude Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês galera Vou mostrar uma espécie de samambai que tem nele Lá na frente, olha aquela estabua lá Estou aqui cheio de água coberto de mato por cima O quarto da água Vou mostrar aqui É um quarto da represa Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Não passar em três de dar Na manhã Os pédinhos de cor Só só esse pó do tal isso aqui é o riacho aqui é o andar de água chegando aqui no riachinho lá de cima até lá para mostrar para vocês uma maravilha aqui muito linda aqui só quase não aqui não só cozinho d'água aqui vai até lá em cima aí o presinho dela demais, é lindo demais não tem mais aqui não tem mais aqui vou pôr até a friaquica vamos os primeiros o pé de mandar caru novo o pé de mandar caru o tanjico olha o tamanho desse pedrinho aqui está rovinho rovinho aí é o soco, escantanai morrinho soco muito maravilhoso esse natureza estou um pouco rouco vou resfriar peguei um resfriado danado já dá para viver saúde de animal para mostrar para vocês difícil hoje aqui chegou a água dela nessa porta aqui tem o final lá tem lá a água cutuca nossa correcê o pé de IP chama de pau d'arco aqui nossa região chama de pau d'arco esse daqui acho que é o IP rosa outro vai subir focar aqui na copa dele copa d'arco do lado dele um pé de IP tem mais aqui tem o anjico olha o tan de anjico anjiqueiro lá que ele pede de anjico lá olha o cupim são nele lá olha o cupim bom que bonito imagem aqui essa paisagem aqui na beira desse açude aqui açude da vazanda açude dos gerais tem dois mas eu só chamo açude da vazanda mas eu não mexo açude dos gerais eu só chamo dele agora o apelido dele que eu coloquei açude da vazanda é porque tem as vazandes lá galera lá no início tem as vazandes depois vou fazer um vídeo um vídeo pra vocês mostrando lá as vazandes as hortas que tem lá mostrando pra vocês aí continuando eu vou voltando já em busca de casa já porque voltando pra casa que calor olha que barboleta bonita barboleta linda maravilha olha que barboleta linda foquei aí nela lá barboletazinha olha galera ju caseira tem as baginhas essas baginhas aqui servem de remédio pra tosse até que eu tô precisando mas eu tô até melhor aquele cupimzinho lá vocês estão vendo lá cupimzinho parece até uma casa de vão de barro não é um casa de vão de barro ali ó cupim pequeno vai ficar grande afk grande caraca oto barboleta isso éita achei que ia vir aqui mas não talvez seja mais fosse mas vai embora aqui galera cupim de barro qualquer dia galera eu vou fazer um vídeo a vocês mostrando o que se arrancha nesse tipo de cupim aqui de barro chaveia chamada cupira que coloca o mel bem medicinal muito cara aqui na região gostoso errado também o mel dela olha galera aquela planta lá olha essa planta bonita aqui acho que tá bem verdinha a imbira imbira olha que linda fica muito bem grossa e alta essa aqui imbira o meu tento de criar quando eu era mais novo pegava esses pau aí cortava fazer arapuga pra pegar passarinho hoje em dia eu não faço não né mas primeiro fazia muito arapuga com esse tipo de avalica ela dá umas tem dá um tipo umas cordas aquelas imbiras onde tem que tirar a casca dela tirar aquela parte verde e faz as imbiras as cordas pra fazer as arapuca a arapuca armadilha pra pegar passarinho mas hoje em dia eu não faço mais preservar a natureza e aí eu tô aqui outro pé de madacaru rato maior grande aqui já produz frutos só que não tem nenhuma vou mostrar a vocês o fruto dele madacaru aqui galera o açude das piranha que eu mostrei um vídeo de vocês pescando pescando nele tem lá o vídeo pesca fomos pescar traíra só deu piranha muita piranha aqui tem traíra também só que as piranha não deixa pegar o bicho com o bicho aqui mostra pra vocês mas ele muito veloz um bico doce uma espécie de lagarto chamado bico doce aqui da nossa região só que ele já correu não dá pra filmar pra vocês qualquer momento que eu pegar que eu encontrar um e der certo eu gravar um vídeo eu vou gravar um vídeo pra vocês aí galera aqui o açude o açude que nós peguei mas fiz um naquele vídeo que eu mostrei um vídeo pra vocês finalizar o vídeo lá na parede dele ali chega lá na parede até finalizar o vídeo lá mas galera cheguei aqui na parede já isso foi mais um vídeo mostrando aqui o açude da vazante esse daqui é aquele mesmo lá que eu passei lá mostrando vocês o mesmo açude e as vazantes galera tem que começar pra lá tem que começar as vazantes pois é isso galera esse foi mais um vídeo mostrando aqui o açude da vazante você já assiste lá no canal assiste se inscreve quem não for inscrito ainda deixa o like e compartilha e pode comentar os tipos de vídeo que vocês querem que eu faça ainda que eu ainda não coloquei vocês podem comentar lá no canal lá que eu vou colocar mais vídeo pra vocês galera e é isso aí valeu